Tá bom? Eu quero fazer um desabafo com vocês nesse momento Eu tenho que parar aqui Nosso trabalho, nosso tempo, que é altamente corrido Pra poder falar desse assunto, tá bom pessoal? Confesso pra vocês Estou no meu limite Estou cansado Fala minhas estrelas, como é que vocês estão? Estreja! Tamo junto, bora! Então, passando aqui só para atualizar vocês Ganhei uma banca Vem do seu processo e abre os seus olhos Pra real oportunidade que eu estou te dando Vem comigo, daqui a pouquinho você está na sua Olha, uma banca de 50 reais Na Plimbetão Renan, só passando aí pra confirmar com vocês, tá? Aqui é o Douglas Ferreira, diretor de marketing da Plimbet É coisa rápida, viu? Eu sei que você possui um cadastro na Plimbet Mas por algum motivo você ainda não começou a lucrar conosco De maneira automática, profissional e gerenciada Dentro do mercado de apostas esportivas E por isso eu estou aqui passando Porque você foi selecionado E ganhou uma banca de premiação Dentro da Plimbet Então, meu amigo, eu convido você A realmente merecer É isso mesmo, tá? Você foi selecionado pra iniciar na Plimbet Com 50 reais de banca Para você entender melhor nosso trabalho E visualizar também a proporção de ganhos Que você pode ter Agora você não tem desculpa pra começar a fazer dinheiro No automático com o nosso Plimbet Vou deixar o link do nosso grupo Onde a nossa equipe vai te explicar O passo a passo de como resgatar esses 50 reais Aceita essa banca ou não aceito? Aceito ou não aceito? Será que será uma banca Que vai ser, né? Alavancada aí Pelo investimento Aplicação Forex Plimbetão Olha lá Olha Vê bem Analisaram Uma breve Informação pra vocês Que eu ganhei uma banca Deixo o link na descrição Pra todos vocês ganharem a banca de 50 reais Também Deixo ou não deixo? Deixo ou não deixo? Deixo no comentário Se vocês querem o link Se vocês quiserem o link Eu coloco na descrição Também se não quiserem Eu convido vocês A realmente Merecer A zona de conforto Que vai aguardar Todos vocês No futuro Então meu amigo Eu convido você A realmente Merecer A zona de conforto Que te espera no futuro Vem pra me trade Vem pra me trade